Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tá tudo certinho? Tudo bem? Porque a gente vai ter uma conversa agora que a torcida tá ansiosa pra ter. Uma conversa olho no olho aqui que muita gente não para de perguntar, não para de questionar, não para de soltar nomes, que é sobre o treinador, assim. O fato do Paulo Alcuguri deixar claro que não fica pra próxima temporada cria uma grande ansiedade na torcida do Atlético por um novo nome ser anunciado e muita gente se baseia nas críticas que foram feitas da temporada de 2020 pra temporada de 2021, mas não tem nada a ver e eu vou tentar explicar isso pra vocês. Seguinte, 2020 traumatizou, né? 2020 acho que foi um ano que o fator escolha de treinador deixou o torcedor do Atlético um pouco traumatizado porque dois treinadores não tiveram êxito. A primeira escolha do Atlético, Dorival Júnior, não teve êxito. Lembrando que o Dorival era a quinta, sexta opção pra comandar o Atlético na temporada. Acabou sendo um nome que se encaixou ali financeiramente, se encaixou em perfil, se encaixou em outros quesitos pra acabar assumindo o Atlético. Vinha fazendo um trabalho mediano, tá bom? Acabou que sua contaminação pelo Covid-19 o afastou, aí os funcionários que ele trouxe junto com ele não conseguiram dar conta do recado, beleza. Primeiro ponto a ser levado em consideração. Primeira escolha faliu. Segunda escolha, Eduardo Barros, o cara que já tinha ido bem em 2019, tinha feito um campeonato paranaense ok ali, entre jogos muito bons e jogos muito ruins, mas era um jovem com perfil parecido com o Thiago Nunes, falhou. E o Atlético só foi acertar na terceira escolha que foi o autor ali, que chegou muito mais por uma amizade com o presidente do que por ser um profissional que queria tocar um projeto. O autor tem claro e cristalino o interesse de ser o head coach, de ser esse cara que desenvolve profissionais e já tem dois profissionais ali abaixo dele sendo desenvolvidos. E podem ser opções sim para assumir o Atlético, tanto o Bernardo Franco quanto o Antônio Oliveira. Quebrando uma lenda aqui, muita gente acha o Antônio Oliveira muito melhor que o Bernardo Franco. Rapaziada, seguinte, vou até ajeitar meu óculos aqui. A gente não sabe o papel de cada um. A gente não sabe o papel de cada um. O Atlético não é um clube que abre treino, o Atlético não é um clube que bota muito conteúdo sobre treino na internet, o Atlético não é um clube que conversa muito com a imprensa. Então, o que é o Antônio Oliveira ali, o que é o Bernardo Franco ali, o que é o Paulo Autor? Ninguém sabe. Mas a gente sabe que os três juntos vêm dando certo e o Autor não vai deixar o clube. O Autor vai continuar como head coach. Talvez menos ali na beirada do campo, talvez menos no dia a dia dos treinamentos, mas vai continuar supervisionando Antônio Oliveira, Bernardo Franco, ou se chegar mais um nome, também vai passar por essa relação com o Autor e assim, de você ter um cara superior. Mas se o fator mais relevante nisso tudo que a gente precisa levar em consideração, entendendo que 2020 traumatizou, em 2019 o Atlético definiu o calendário, em setembro o Atlético sabia que ia ter Supercopa do Brasil, em setembro o Atlético ia saber que ia ter Libertadores, Libertadores, em setembro o Atlético já sabia que ia ter Copa do Brasil só a partir das oitavas. Em setembro estava tudo definido. A grande reclamação de planejamento partiu do tempo perdido para esse profissional ser definido. O Atlético foi apresentar o Dorival, se não me engano, em janeiro. Então foram meses ali, ociosos, muito pela questão de saúde no Petralha, muito pela ineficácia dos nossos dirigentes na época, de conseguir convencer treinadores mais gabaritados ou com o perfil mais próximo do que o Atlético buscava de aceitar o projeto. Miguel Angelo Ramírez, que está para acertar com o Internacional, veio do Curitiba. O Atlético tinha um contrato pronto com o Paulo Pesolano. BKCS foi um dos primeiros nomes consultados, mas nenhum conseguiu acertar, porque teve essa falta de eficiência, falta de eficácia. Termos que o autor adora usar, a diretoria não conseguiu convencer ninguém sobre o clube. Nesse período, simples, o erro de planejamento foi esse. O erro de planejamento foi desperdiçar tempo. O Atlético, em 2020, faz uma temporada diferente. O Atlético não teve título que conseguiu anteceder todo o seu calendário. A gente não sabe até agora qual vai ser o calendário do Atlético. Quando o Atlético entrar na Copa do Brasil, vai ficar em nono, vai ficar em noitavo? O Atlético vai disputar uma pré-libertadores? O Atlético vai disputar uma sub-americana? E não tem treinador no mundo. Pô, beleza, deve ter algum treinador, mas pouquíssimos vão aceitar um trabalho sem saber o que vem pela frente, quais são os desafios, o que o Atlético está disposto a investir. Isso depende da premiação de uma pré-libertadores, isso depende de uma premiação de uma sul-americana, isso depende de uma premiação de Copa do Brasil. Qual vai ser o faturamento do Atlético no ano? Ninguém sabe. Ninguém sabe. O Atlético está lutando aí, faltam dois jogos, pelos dois jogos, contra Grêmio e contra Esporte, para saber exatamente como vai acontecer. Ah, mas Tiago, o calendário é apertado e não tem tempo para isso. Mas aí o problema não é do Atlético. O problema é do calendário apertado. E o começo de temporada a gente sabe que é mais acessível. Ah, se for disputar uma pré-libertadores, não tem um autor ali, porra. Duvido que o autor se acusaria. Ficar no esquema ali, Antônio Ligueira, Eli Bernardo. E vai acertando com o técnico de maneira paralela. Sabe? Ah, mas o técnico vai chegar a temporada e já vai ter começado. Rapaziada, seguinte, eu não sei se vocês notaram, mas está havendo uma pandemia mundial. É óbvio que não é o ideal, mas é o que tem que ser feito. Não dá para atravessar o pé pelas mãos e construir a história de uma temporada. Porque quando você escolhe o treinador, você está escolhendo um dos protagonistas da história da sua temporada. Então, não dá para você fazer uma escolha tão importante e não saber dos próximos capítulos. Sabe? Aí, tem outros fatores que a gente pode citar agora. Estilo de jogo. Vai ser o estilo de jogo mais parecido com o que o Atlético está fazendo? Ou com o que o clube deseja com o jogo cap? Qual vai ser o perfil traçado? Sabe? Porque não dá para a gente procurar um treinador sem essa capacidade de estilo de jogo. E capacidade de estilo de jogo é muito mais que uma capacidade de adaptação. Por exemplo, como a autora mostrou. Um treinador que entende as limitações da equipe e monta uma formação a partir dessas limitações. Ponto. Segundo ponto, financeiro. A gente sabe que o Atlético tem um teto muito bem definido e não rompe esse teto. Então, não adianta ficar falando aqui de Ariel Roland. Não adianta ficar falando aqui de São Paulo. Não adianta ficar falando aqui de vários nomes que estão acima desse teto. Porque o Atlético não vai romper esse teto. O Atlético se mostrou disposto a romper esse teto por um nome. Thiago Nunes. Na época da renovação. E o Thiago Nunes acabou optando ir para o Corinthians. Não imaginem que o Atlético vá fazer isso de novo. Sabe? Então, tem a questão do estilo de jogo. Tem a questão financeira. Tem a questão de comissão técnica. Que lembra que eu falei que 2020 traumatizou? Mas vocês acham que o Atlético não tem treinador com comissão? Por quê? Vocês acham que não tem nada a ver com o Bribal? Óbvio que tem, rapaziada. Óbvio que tem. Então, ainda tem mais esse ponto a ser tratado. Um treinador que opte e trabalha com os profissionais que já estão no clube. Sabe? Então, tem muitos detalhes a serem traçados antes da gente fazer uma escolha tão importante. Porque eu não quero um treinador para seis meses. Eu não quero um treinador para um ano. O Atlético tem que pensar um trabalho de dois, três. A gente sabe como o futebol brasileiro é. A gente sabe que não é algo tão simples. A gente sabe. Não é surpresa para absolutamente ninguém. A gente sabe. A gente não pode ignorar todo esse contexto que está envolvido. Mas o principal ponto é não temos o calendário definido como a gente tinha no ano passado. Não tem como fazer essa escolha agora. Eu estou fechado com o Atlético. Nossa, não é erro de planejamento. Erro de planejamento não é demorar. Erro de planejamento é demorar quando pode ser assertivo rápido. Ter calma, ter cautela, ter precaução não é erro de planejamento. Beleza? Tamo junto a nós, rapaziada. Tchau. Obrigado.